Fala galera, Rafael Martins aqui com mais um vídeo pra vocês e olha quem voltou Olha quem voltou! É o nosso quadro branco, cara, por quê? Porque nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês Se você não tá vendendo, se você tá vendendo e quer escalar O que você precisa entender, qual que é o jogo do dropshipping O que você tem que fazer pra conseguir escalar, pra conseguir vender E o porquê que você não vende, você vai descobrir nesse vídeo hoje Então cara, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha Faz tudo aí, porque hoje tem sorteio também no final do vídeo Eu vou sortear a pessoa do mês passado, no mês de junho, que ganhou E vai receber aí, é um acompanhamento meu Até ela tá aí bem sucedida no dropshipping, tá? Então vamos lá pro vídeo Antes da gente começar aqui no vídeo, eu quero falar primeiro Rafael, como que eu participo do sorteio? Cara, é só você deixar o seu comentário aqui no vídeo Que eu escolho o vídeo do mês Então por exemplo, Júlio, eu posso escolher esse vídeo aqui de hoje Pra sortear as pessoas Então quanto mais você comenta, quanto mais você se inscreve, dá like Mais chance você tem de ganhar, tá? Vamos lá então, que hoje o vídeo tá cabuloso Por quê? Eu vou falar pra vocês o que eu penso Qual que é o meu mindset de quando um produto não tá vendendo Ou se o produto tá vendendo O que que eu tenho que fazer Todos os pilares que eu tenho que fazer, tá? Então aqui ó, tá o dropshipping E cara, primeira coisa é escolher um bom produto, tá? Ó, minha letra é feia, né? Mas O conteúdo é o que importa, tá? É o que tá dentro do livro, não a capa Mas a capa importa sim também Então aqui a gente tem o produto, tá? A gente minerou o produto O que que a gente precisa saber depois do produto? A gente precisa ter um design muito bom, tá? E aqui é onde entra o seu design Ou a gente recomenda a galera da CIA também Que os caras são monstros Então você tem o produto, tem o design Aí você precisa ter a sua loja Toda configurada, tá? Então você vai ter a sua loja Depois você precisa entender como você vai fazer pra vender esse produto Né? Então você precisa entender a arte de copy E aí o Magner, o Wilson Magner É um dos caras mais monstros que eu conheço no dropshipping Faz umas copies que vende top demais Depois vem o que? Você precisa saber sobre landing page Aí você precisa saber de teste AB Teste AB pode ser no Facebook Pode ser na landing page Pode ser teste AB de produto no nicho Então, por exemplo, eu posso pegar no nicho de beleza Dois produtos e fazer um teste AB Pra ver qual que o mercado tá querendo Então você precisa entender esse conceito, tá? Você precisa entender sobre precificação Cara, olha só já o tanto de coisa Então você precisa entender sobre conversão Você também vai precisar saber de email marketing Cara, tem muita coisa ainda Facebook Ads E você precisa saber também sobre atendimento, suporte, né? Ao cliente Bom suporte Vendas em canais como Instagram WhatsApp Messenger Vou colocar aqui WhatsApp Cara, WhatsApp é um canal muito bom de venda Cara, olha só Tudo que você precisa saber Isso daqui é o ecossistema, tá? Isso daqui faz você ter um produto vencedor Cadê o apagador? Fiz cagada Fiz cagada Vamos lá aqui, ó Tô digitando Tô digitando ou não, né? Cara, então olha só Se você não entende disso tudo Fica difícil você ter um produto vencedor Por quê? Tá, você vai escolher o produto Mas você precisa fazer um teste AB Mas se você não tem uma landing page Sua conversão não vai ser boa Se você não tem uma copy boa Também não Se você não tem um design de credibilidade Hoje o mercado tá ficando cada vez mais competitivo Cara, se você não tem um design bom A pessoa vai entrar na sua loja e não vai comprar Vai entrar na loja do seu competidor Tem um design bom Ela vai querer comprar lá, tá? A primeira impressão é muito importante Então, cara, não tem um design bom Se você não entender como precificar E às vezes 5 reais, 10 reais do seu produto Que você tá cobrando a mais Faz você ter um produto não vencedor Conversão, cara Se você ter conversão de 1% Cara, isso daqui você não vai conseguir escalar um produto assim Tem exceções Mas você quer estar nos 3% Rafael, como que eu chego nos 3%? Cara, você tem que fazer Suporte, vendas no WhatsApp Entender o Facebook Comentário, algoritmo do Facebook Você precisa entender e-mail marketing Conversão Teste a B, às vezes um produto O outro produto que você ia anunciar Ia vender mais Então aí a gente entra em curso de oportunidade E por que eu tô falando rápido E tô falando um monte de coisa? Porque eu quero que vocês entendam Que pra você ter um produto vencedor Isso aqui é só algumas variáveis Que eu coloquei Mas você precisa entender De um pouco de tudo, tá? E por isso, por exemplo Eu já tô fazendo dropshipping Há quase, vai fazer aí 2 anos Eu passei por tudo isso Eu peguei o conhecimento de tudo isso Coloquei na minha mente Hoje eu sei fazer cada um deles Melhor do que qualquer pessoa no mercado Por quê? Eu coloquei tempo Eu coloquei energia Então se você não tá vendendo, cara Essa conversão tá aqui, ó 1% Realmente fica difícil você achar Qualquer produto vencedor Então o que você tem que fazer? Você tem que sugar informação Entender sobre tudo isso daqui Tá? No momento que seu conhecimento Estiver no mesmo nível Que a sua execução Pra você executar bem Você precisa ter o conhecimento Aí você vai ver Que sua loja vai começar a decolar, tá? E claro, a gente tem o Dropflix Que é um curso que a gente ensina, cara Um pouquinho de tudo isso daqui Tem mentoria avançada Tem mastermind Então conhecimento não falta Tem aqui no canal, véi Que a gente só solta a bomba Então suga a gente Pergunta no Instagram Acompanha outros big players do mercado, tá? Tem uma galera top fazendo conteúdo Mas um produto vencedor Precisa ter todo esse ecossistema aqui Pra ele realmente ser um produto vencedor, tá? Então, cara Isso daqui foi um pouquinho do que Muita gente tem perguntado Ah, Rafael Eu não tô achando um produto vencedor Aí eu falo Cara, você já fez um teste AB de produtos? O que é teste AB? Falo Mano, vai pesquisar então sobre isso Você tá com email marketing Pra aumentar sua conversão Cara, email marketing Pode chegar até 25% Do faturamento da sua loja, cara 25% Então imagina Se você não tem isso Sua conversão abaixa E, cara Vai afetar todo o seu funil, tá? Então você precisa entender tudo isso Eu posso falar aqui horas sobre isso Mas vamos pro sorteio agora, tá? O sorteio de hoje Vai ser igual ao que a gente sempre faz, tá? Vamos aqui pra tela do meu computador Tô aqui no meu computador Vou selecionar um vídeo do mês passado, tá? Pô, esse aqui tá top 210 comentários Ah, irado, irado Vou pegar ele então É o vídeo do Dica infalível sobre segmentação e audiência Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Peguei aqui o vídeo Dica infalível sobre segmentação Vou colocar aqui E aqui vai filtrar comentários Dúplicos Ó 197 comentários únicos, tá? E aí eu vou Sortear aqui Tchararam E quem ganhou foi Felipe Caires Conteúdo top demais Sempre acompanho o seu vídeo E vou ganhar essa mentoria Cara, você ganhou essa mentoria Então, cara Me chama no Instagram, tá? Que aí eu vou te passar as informações Sobre a mentoria Que você acabou de ganhar Parabéns E eu vou sortear só mais um Caso o Felipe não entre em contato comigo, tá? Então vamos lá Tantararam E quem será? Talita da Silva Tenho Dropflix E aprendi muita coisa E apliquei muita coisa na minha loja E nos meus anúncios Tenho o Glamp também Agora só falta sua mentoria Sucesso e que Deus continue te abençoando Talita Se o Felipe não entrar em contato comigo Eu te declaro a vencedora, tá? Então, galera É isso pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Deixe seu comentário aqui E, cara Ecosistema do Drop Tem muita coisa pra aprender Isso aqui é só um pouquinho, tá? Tem muito mais Cara Foca aí Estude Se dedique Porque o sucesso É pra aqueles que trabalham duro Tamo junto Um forte abraço E é nóis